Fala, Matheus, Starnig aqui na área, voltando com aquela série de vídeos que vocês pediram, onde eu respondo as perguntas. Vocês me enviam sobre guitarra, sobre música, sobre estudo. Nesse canal aqui você vai encontrar tudo isso, caso você não me conheça. Então tem aulas, tem som tocando e tem Starnig Cast, onde eu entrevisto grandes nomes da nossa música. Isso já tem tudo a ver aqui com a primeira pergunta do Pedro Figueira 12. Antes disso, já peço você se inscrever no canal, se você tem interesse nisso, eu acabei de falar. A pergunta é, Rio ou São Paulo para viver de música? Olha, já vou começar respondendo. Sem dúvida, São Paulo não é que seja mais fácil, é muito mais forte, tem muito mais movimentação financeira, uma cena musical muito mais pujante, uma galera mais sofisticada, que curte estilos de música diferentes. Por exemplo, eu que toco música instrumental, seria muito melhor estar em São Paulo, porque você tem mais espaço, só que aqui no Rio você não tenha, tá? Mas a cena musical em São Paulo era mais pujante por um motivo, talvez, foi simples de entender, a grana tá lá, né? A circulação grossa financeira, o calibre tá lá. E é engraçado porque o Rio de Janeiro já foi a meca da música. Você pega ali décadas de 60, 70, 80, 90, basicamente, estavam aqui as gravadoras, os produtores, as coisas estavam acontecendo aqui. Tanto que no Starnig Cast, quase que 100% dos convidados, eles são aqui do Rio de Janeiro, contam essas histórias todas, né? Da história da música brasileira, do rock nacional. Mas, enfim, atualmente, com certeza, São Paulo acaba ficando mais fácil. Eu moraria em São Paulo? Eu não moraria em São Paulo. Tentei, inclusive, morar em São Paulo quando eu tinha 18 anos de idade, ou seja, tem tempo isso. Fiquei lá uns 7 meses, não me adaptei à cidade, não é pra mim. Tô feliz aqui no Rio de Janeiro, mas se for pra escolher, começando uma carreira, tem vários amigos aqui que são do Rio de Janeiro que estão lá, que, inclusive, entrevistei no Starnig Cast, tá? Segunda pergunta aqui do Iguinho Andrade, repertório. Você separa por níveis, mestre? Cara, separo, sim, por nível, né? Quando eu ensino pros meus alunos, eu falo muito a respeito disso. Se você começa a pegar um repertório já com nível de dificuldade muito alto, pode ser que você se frustre e abandone isso, tá? E repertório é extremamente importante. Não existe músico sem repertório. Repertório, talvez, possa ser mais do que 50% do que você precisa aprender. É claro que, pra aprender repertório, você vai precisar aprender outras coisas, de harmonia, pra você fazer uma análise da harmonia, das funções dos acordes, saber colocar os números romanos ali, porque fica muito mais fácil você passar pra outras tonalidades. Mas sim, tá? Então, o que eu recomendo? Aprenda temas de blues. Blues maior, blues menor e blues com turnaround. Isso aqui é o básico que você precisa entender. Blues maior é o que mais tem, né? Blues menor, o que você pode aprender? Vou escrever aqui pra vocês, ó. Mr. Psy, Equinox. Só dois temas de, a princípio, pra você aprender que tem a mesma forma, tá? O que é importante aqui, gente, é você entender a forma do blues maior, a forma do blues menor, né? Que são formas de doze compassos, que não é igual o blues maior do blues menor. Tem o blues com turnaround, que o tema clássico pra isso é o tenor madness. Então, tirando essa parte do blues, recomendo começar com temas que são mais simples, como, por exemplo, blue bossa. Tem uma modulação, o tonal menor, você vai pra ré bemol maior. Temas como alto livres, por exemplo, que nem modulação tem. Depois você pode partir pra temas como, por exemplo, o Só Danço Samba Brasileiro, que é bem legal, que tem ali também, né, uma ou duas modulações. O Barquinho, por exemplo, do Minascau, que é interessante, que fica o tempo inteiro modulando de tom em tom, mas é uma música simples, tá? Então, acho extremamente importante você aprender temas. Esses temas todos que eu falei pra vocês lidam com a progressão mais comum no jazz, na música brasileira, na música pop, de uma maneira geral, que é o 2-5-1, tá? 1-6-2-5. Então, esse tipo de coisa tem que saber. Ó, a pergunta aqui do Michael Underline Roger. Enquanto não compro o seu curso, como posso melhorar meu improviso hoje? Né, claro que eu não tô fazendo uma análise contigo. Quando você entra na escola, a gente faz o nivelamento pra entender qual que é o seu momento, suas lacunas, a gente passa o cronograma personalizado. Então, não te conheço exatamente, mas tem uma ferramenta, gente, que mudou completamente a minha vida quando eu tinha lá meus 20, já 26, 25 anos. Eu tava lá na Berkeley estudando, eu tocava bem, era um músico já profissional, só que faltava uma coisa em mim, cara, que essa ferramenta mudou tudo. Desenvolvimento de motivos, tá? Parece que ali você ganha uma habilidade de contar uma história. Quando você mistura essa habilidade de tocar motivos com fraseado, com padrões, com ferramentas de expressão, o teu solo se comunica melhor com a audiência. Então, o que eu recomendaria pra você? Cara, estuda desenvolvimento de motivos. Vou, inclusive, vou deixar pra vocês aqui, já na sequência, um Reels que eu coloquei lá no Instagram. Eu acho que tem aqui no YouTube também, onde eu mostro rapidamente como você pode estudar desenvolvimento de motivos misturado com fraseado. Então, você pega uma ideia, toca, repete essa ideia, repete mais uma vez, ritmicamente, a ideia. Melodicamente, você tá mudando. No final, você fecha com fraseado. Olha que legal que fica a sonoridade, mesmo sendo um exercício. Você precisa estudar isso, porque vai começar a aparecer na sua maneira de tocar. O que você toca, o que você pratica e o que você ouve. Então, se você não pratica ferramentas que desenvolvam a sua musicalidade, seu lado melódico, seu lado lírico, você não vai tocar isso, tá bom? Então, saca o vídeo aí. Tchau. 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 Pergunta aqui do psm.danluk, que eu já vou emendar na outra, que ele fez duas perguntas meio pertinentes. Qual o seu último aprendizado na guitarra e quantas horas por dia tens estudado? Olha, eu estudo uma média aí de uma hora e meia, duas horas por dia. É o que dá pra mim, né? É engraçado isso, porque eu não tô contando, por exemplo, o momento que eu tô ensinando, dando aula em turma, eu não conto isso como estudo. Mas eu mesmo, meu tempo sozinho aqui com os instrumentos, eu acabo passando isso, uma hora e meia, duas. Tem um vídeo meu aqui, vou botar na descrição depois, onde eu falo do período que eu estudei oito horas por dia por quatro anos e como que isso impactou a minha vida. Então, tinha um cronograma, tinha conteúdo, eu tinha um ambiente fomentador e eu consegui, por quatro anos, ficar estudando oito horas por dia e isso foi determinante pra minha carreira. Só que hoje em dia eu preciso fazer valer muito bem o meu tempo, porque eu tenho menos tempo. Isso é muito comum, tá? No músico profissional, depois de um tempo, ele vai tendo outras obrigações na carreira, que às vezes não tem nada a ver com a música em si, que acaba impactando o tempo que a gente pode passar. Então, a gente precisa aprender a estudar com mais qualidade. Também vi o Eduardo Danui uma vez falando sobre isso, acho que foi na live que a gente fez, eu fiz uma live com ele, com o Nelson Faria e o Michel Caramelo. Um dos pontos abordados foi isso, né? Essa dificuldade que o músico profissional acaba tendo pra passar muitas horas. Então, o que eu tenho feito hoje em dia, né? São coisas muito micros. Eu tenho estudado estruturas visuais, que é uma coisa que eu desenvolvi, e eu acabo misturando com outras coisas que eu desenvolvi, com coisas de outros músicos, como, por exemplo, o Três Mutantes, também que é um outro conceito que eu desenvolvi. Aí, junto com o motivo, junto com o fraseado, com ideias de outros músicos, por que eu gosto de fazer isso? Eu tô numa fase que eu tô resgatando coisas que são minhas, né? Coisas que eu desenvolvi ao longo da minha carreira, às vezes deixei um pouco de lado. Então, eu tô voltando a marcar mais coisas que são pessoais, estruturas visuais, Três Mutantes, tá? Tô tentando fazer com que isso seja mais palatável. Eu fiquei um tempo da minha vida estudando esse laboratório, desenvolvendo coisas novas, por um tempo eu parei de desenvolver, né? De pensar em laboratório, e fiquei mais prescrevendo algumas coisas, ouvindo outros músicos, tocando mais os fundamentos, o básico, e agora eu senti necessidade de estar voltando a trabalhar com coisas que são pessoais. Ó, o Otávio Loss, underline himself, botou aqui pra mim assim, ó, já ajudou, o seu curso fraseado destravado é fantástico. Gente, se vocês não conhecem o curso fraseado destravado, foi o último curso que eu lancei, a gente tá vendendo por menos de 100 reais, é um curso que custa 300 reais, se você não perderia a oportunidade de estar conhecendo essa metodologia que a gente desenvolveu o sobrefraseado, que é 30 por 3, né? Vocês vão aprender 30 frases, vão aprender os conceitos dessas 30 frases, e vocês vão transformar em 90 frases. Então, assim, é um conceito muito transformador, que te livra desse negócio de ficar memorizando o leak, né? Que daqui a manhã você não lembra mais. Então, definitivamente, é um material que tem impactado muito a galera aí, tá bom? Tá aqui na descrição do vídeo. Gente, se vocês têm alguma dúvida, quer deixar uma pergunta pra mim, coloca aqui embaixo, tá bom? Deus te abençoe, grande abraço.